Bom dia, tribo! Então, estou comendo esse café da manhã maravilhoso, preparado pelo parente aqui. Olha só, aqui estamos na casa do parente Licuri Pataxó, e ele mora aqui em Búcius, e estamos comendo banana orgânica. Então, me fala um pouco dessa banana orgânica, tem um gosto tão, tô encantada. Fala, parente Licuri, bom dia primeiro, né? Bom dia. Essa banana é orgânica e é produzida aqui em Búcius mesmo, José Gonçalves, por Gels, Gels e a Sander. Então, um pedacinho de terra aqui, eles plantam essa banana orgânica e aí a gente consome já tem um tempo. E você vê a diferença quando você come a banana. Eu estou comendo agora, sentindo o gosto aqui. Nossa, gente, é muito bom o gosto do que esses bananas venenados. Ela é diferente porque ela amadurece, fica uma casquinha fininha também, né? E ela não fica dura dentro, fica boninho. Isso é muito legal, parente. Comer orgânico vai fazer bem a saúde. Com certeza, vida longa, né? Valeu, parente, valeu.